Música 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 Namaskar Toubla Tutorial with Debra Dutri channel, you go to the episode, E aí, o que é que é isso? e aí e aí Apesar é que eu acho que a gente sabe que não tem mais uma pergunta, mas não há problema. Então, eu vou começar a ver todos os vídeos aqui. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. mas em 3 mais em 1 é um nome de TIA então, você pode fazer a pergunta que que você não tem? então, você pode pegar um nome de TIA você pode fazer a pergunta que você não tem? você pode fazer o nome de TIA o que você pode fazer? você pode fazer o nome de TIA por exemplo, você pode fazer o nome de TIA É verdade, podemos mostrar, que, ficou 9,3,6,7,8,9,9,9,9,9,0. young na 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí Então, eu vou fazer isso aqui. Então,, aqui também, a primeira vez que acaba de ser ligado делando mais de ser ligadoちゃんos ou de ser. Não é assim, pelo menos alto. This is called THA. Abna te 3 barra e 6 flat. 8 THE K600. Essa é a playa. Não vim ver. 6 de 4 mateura te graça. THA LEM LEM DA, THA LEM LEM DA. NA DIN DINDA, THA LEM LEM DA. THA LEM LEM DA, THA LEM LEM DA. NA DIN DINDA, THA LEM LEM DA. THA LEM LEM DA, THA LEM LEM DA. . . . さ Craig Traina , , Sup Kennix eu , Esse é Prompavá , a gente está pra curá-la cultured , Aqui você pode chorar , Essa gente está falando , O cara você vai derrija O cara eu escreve como um Eu falei para fazer um ex-experimento de um ex-experimento. Eu preciso fazer o brilho, o brilho, e só quero fazer o mesmo, podemos ter que fazer um ex-experimento. Eu não tenho errado. Eu apenas cortei e ela fizer um teste, e ele me deixou fazer isso. Eu só fiz isso, e se eu me confuse, então eu lhes gostei e disse. Eu sou uma coisa boa. E eu estou fazendo um ex-experimento de um ex-experimento. e aí Então, o que foi uma31 de masa, APRimagina? E aí, vamos lá, vamos lá. O que fazemos os trabalhantes? O que fazemos os movimentos recentes? mais um 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 o 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